Meus amores, nesse mundo agitado que a gente vive, as nossas emoções ficam a flor da pele, não é verdade? Quando a gente percebe, as nossas respostas são sempre rápidas e reativas, principalmente dentro da nossa casa. Mas por que a gente age assim, com aqueles que a gente mais ama? Fora que depois a gente fica com aquele sentimento de culpa, né? Hoje a nossa supernana vai nos ajudar a entender sobre essa atenção plena, o tal do mindfulness com os nossos filhos, que a gente tem que praticar, né, Nana? Boa tarde, tudo bem, Naninha? Tudo bem, Fer. Por que a gente reage dessa forma? É praticamente um... a gente liga o automático e responde reativamente, é aquela procura. É uma catarse com as pessoas que a gente gosta, né? Como se eles fossem a nossa válvula de escape. Então, isso é ruim, por quê? Porque a gente acaba esquecendo que existem as nossas necessidades, mas também existem as necessidades do filho, do marido. Cada pessoa tem esse mesmo sentimento que talvez nós estamos tendo. Aí a importância da gente dar essa pausa, né? Esse mindfulness, esse momento mindful. Então, o mindfulness, que a gente ouve bastante falar, principalmente nos últimos tempos, é essa respiração. É tipo como se fosse uma meditação. É o momento start. Aquele momento que vem o mindful, sozinho, é o momento do juízo. É como se viesse a consciência de que eu preciso parar e colocar atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, vamos supor, se você está começando a gritar com marido, filho, trabalho, seja o que for, é você ter aquela consciência e, opa, e colocar atenção plena na observação daquilo que você está fazendo. Entendi. Respeitando o que? A sua necessidade naquele momento de reagir, mas percebendo que talvez a necessidade do outro não é essa. Então, essa pausa é um intervalo onde a gente diz que a respiração é o momento onde te põe no centro. Volta para o centro. Entendi. Antes de continuar. E o que é educar os nossos filhos de forma mindful? Educar com mindfulness seria a gente educar na consciência. Então, percebendo o quê? É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa de uma maneira um pouco mais rapidinha, mas vamos supor, Fer, a criança derruba alguma coisa em casa. Eu já vou, eu não ligo somente para o líquido derramado. Ou se a criança machucou, eu já vou direto para quê? Porque, imagina você com o filho pequeno e a criança derrubou e você acabou de limpar. Ai, poxa vida, de novo. Mas derrubou, vou ter que limpar de novo. Quebrou o negócio. Percebe? A gente vai na reatividade. E na hora que a gente vai na reatividade, a gente está colocando a consciência onde? No nosso ego, naquilo que nós estamos sentindo. E às vezes a gente perde de ensinar a criança assim, poxa, poderia ter pego um copo que fosse de plástico, molhou, vamos limpar juntos, né? Você se molhou, está machucado, cortou. Então, primeiro a gente solta aquilo que está dentro da gente de maneira reativa, às vezes, na maioria das vezes, para depois perceber o que foi que aconteceu. Então, o Mindfulness vem para quê? Para que num momento sem julgamento, eu me concentre nas ações que estão acontecendo. É uma atenção plena, uma atenção focada e guardada aonde? Nos cinco sentidos. Então, aqui com você, nesse exato momento, estou prestando atenção no que eu estou falando, no assunto, na sua pergunta. Então, a gente está conectada com o quê? O olhar, a audição, né? São os cinco sentidos mesmo, os cinco sentidos que a gente carrega no nosso corpo. Literalmente falando em sentido. Acho que a gente está sintonizada, porque eu também estou arrepiada. As duas, isso aqui, isso é o momento Mindfulness. Olha, que lindo. A concentração plena, é o flow, aconteceu um flow entre a gente. O flow, adorei o flow. O tato, é, eu estou mesmo. Olha lá. Então, você presta atenção. E na hora que acontece isso, você volta para dentro. Entendi. Você volta para a sua essência. Então, o que acontece? Você age com amor. Você não vai julgar. Você vai perceber qual era a sua necessidade naquilo, qual que é a necessidade do outro. E aí, entra o quê? A escolha. Ao invés de eu reagir de maneira drástica, sem pensar, eu vou escolher agir no amor. Entendi. Agora, precisa a gente estar 100% do tempo com a criança, com os filhos, para que isso aconteça? Não, isso é um mito. Porque a gente não precisa estar com a disponibilidade de 100% com a criança. Até inadequado, né? Passou da primeira infância, as crianças precisam dessa autonomia para crescer, para ter a sua independência. O que a gente precisa é estar focado no momento mindfulness, mas o quê? No tempo que eu estiver com ela. Não importa se é 5 minutos, Fer, se é 10 minutos. Mas o tempo que eu estiver presente com o meu filho, com a minha criança, com o meu marido, eu estou com ele. Que nem aqui agora. Você não está olhando o celular, você está olhando para mim. Nós estamos juntas. Não importa se foi 2 segundos. Isso é atenção plena. Agora, eu vou precisar olhar no celular, porque está chegando um monte de mensagens aqui, Dana. Então, me dá licença, eu vou quebrar um pouco esse mindfulness aí. Porque é o seguinte, a Marilene, por exemplo, ela fala o seguinte. E outras mães já perguntaram isso em outras participações suas, tá? Nana, você nunca estoura? Você nunca fica nervosa ou muito brava na tua casa? Porque parece que não, né, gente? Eu também concordo com vocês. Ah, meu marido ouvindo isso. Estouro. E muito. Porque quanto mais a gente se conhece, você sabe qual que é a emoção que predomina. E na minha é a raiva, por incrível que pareça. Jura, Nana. É a emoção que está comigo sempre. Então, mas aí você vai o quê? Você vai aprimorando isso e vai identificando em você quais são os gatilhos que fazem eu estourar essa raiva. E aí vem a respiração. Por isso, respira. Ah lá, ela está até com a cabezeta. Então, assim, se eu estou brigando, se eu estou percebendo que eu vou dar aquele momento do rompante, que eu vou reagir de uma maneira bem, assim, grossa mesmo, porque mãe grita, por favor, tá? Ah, não vamos ser hipócritas de dizer que mãe, não grita. É, acho que não existe, mãe, que nunca deu um gritinho, pelo menos. Mas o que acontece? Se eu percebo que eu entro nessa ira, eu já saio de cena, procuro um banheiro, se estiver por perto, lavo o rosto, pra dar o quê? Um choque. Lembra dos sentidos? Então, quando você, às vezes, molha o rosto, lava a mão, você está mexendo com os sentidos, com o tato. Olha, que dica boa. Com a pele. Não precisa comprar aquele negócio de boxe, não? Aquele saco de... Não precisa? É, ajuda, mas, né? É mais barato, né? Jogar uma aguinha. É mais barato, é verdade. Ou compra uma bolinha daquelas que a gente aperta, assim, quando está com raiva. E respirar. Mas respirar, Fer, abdominal, tá? Isso é o início de quem faz meditação aí, as terapeutas de Mindfulness, ensinam muito isso. Então, respirar não é aqui, ó. Porque quando a gente está com raiva, a gente respira aqui. Aqui em cima, no peito, é verdade. No peito, né? Não, é a respiração... Põe a mão, né? Isso, coloca a mão no abdome pra sentir a barriga entrando e soltando. Isso ajuda. Então, você faz ali uma respiração alguns segundos e volta. E eu desafio vocês aí em casa a começarem a fazer também a comunicação não verbal. Ao invés de você começar no grito, respira e tenta pensar como que está o meu rosto agora. Ninguém vai querer ficar assim, cheio de ruga, né? Entendi. Então, relaxa o rosto e avisa, valida a criança, o marido, a parceria ali e fala assim, olha, nesse momento eu não vou falar com você. Eu preciso me acalmar e já já a gente continua. E dá pra praticar isso em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu mesma pratico Mindfuls com as nuvens do céu, enquanto eu tô dirigindo. Às vezes eu tô precisando... Vindo pra cá, eu precisava me acalmar porque eu tinha acabado de sair de uma agenda bem tensa, assim, de coaching. E eu vim, assim, dirigindo, mas olhando as nuvens, me concentrando no formato, me concentrando naquilo que me traz, a cor azul, o branco e tal. E aí você vai se tranquilizando. Isso é ter um momento Mindfuls, que não tem nada a ver com meditação, né, Fer? Tem muitas meditações guiadas, que te ajudam, mas aí é uma outra prática. Você pode entrar nessa atenção plena rapidinho. Ai, gente, que tudo tem que praticar. Tem que começar a praticar, senão não acontece. É treino. É treino. E a lista Mães em Nós continua? Continua. Dá pra entrar mais gente? As perguntinhas estão vindo de lá. Tá bem no fim do fim, mas ainda dá. Tá no fim do fim? Então vamos colocar a lista Mães em Nós aí, ó. Manda nome, que a Nana sempre tá colocando uma palavra lá, sempre tá orientando essas mães a viver em mais harmonia dentro de casa, né, Nana? Com certeza. E é de graça, tá, gente? Ela não cobra nada por isso, não. Obrigada, viu, Naninha? Eu que agradeço. A gente te espera daqui uns dias aqui de novo. Com certeza. Obrigada.